Música Começa mais um gordo pedal Hoje vamos fazer uma trilhinha E como sempre eu não sei Vai estar tudo certo Olha lá Olha o tricolor aqui, tricolor hexa Olha que vista bonita Que legal E vamos lá Vamos lá está o Duzão O Toddinho E o Panda Duzão E é isso aí, vamos embora Rio Grande da Serra Rapaz, aqui é bonitinho, né? Um lugar agradável Ah, eu quero sentar na centopeia Não é viagem, Chico? Ai, ai, ai Sempre o Panda com uma novidade pra você Esse é o trilheiro É o Panda trilheiro Ó, sempre mandando novidade pra gente Pode vir, Fernando Oxe, vai pra lá Olha que coisa bonita Amanhã Como é que é isso aqui? Névoa, como é que é o nome? Neblina Nuvem baixa Nuvem baixa Olha só Legal, velho Legal, legal, legal Esse é o meu camarada Dom Everton Vulgo Panda Trazendo essas novidades Belas pra gente Pra onde vai agora, Panda? Acabou Vai reto Vai reto Do mundo Inglaterra Vai, vai reto Caralho, peraí, peraí Peraí, peraí Uuuh 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 Final do Panda, caralho Aqui, ó Já urinou, velho? Já, mano Que bom Vamos embora, vamos embora Tá mais leve já Tá mais leve já Eu vim falar bosta de mim Cara, sabe que olhando bem assim Até que você ficou bonitinho com esse óculos aí É só bonito, gente O que você acha do Zão? Já é louco, mano Ele não vai falar assim na frente da sua câmera É louco, mano Tô gravando, caralho Pô de novo, pô de novo Pô de novo, caralho Ó que bonito, ó Peludinho Ó a seriedade, ó Ai, ai, ai Essas são as coisas sexys do pedal que a gente vê Panda Revoltado Seriedade, por favor Isso aqui não é piada, é pedal Momento Panda Revoltado Panda Revolt Olha o Panda 3D É, né Plus Eyes Olha o Panda 3D Plus Eyes E aí, Duzão Lavou a mão? Da hora Lavei nada Tá com cheiro mesmo Ai, gente Deixa eu mostrar pro pessoal aqui, ó Não dá pra ver com esse som? Bonito Tá com a garrafa pendurada ali, ó Pra captação de ar É Pra qualidade Bacana Uhul Pedalzinho gostoso Pedala mais gordo É Um barulho aqui, o bagulho dos fios elétricos Panda Panda Uhul E eu que sou muito solidário, vim acompanhando o rapaz andando aqui, ó Essa foi boa É Não aguentamos a subidinha Falei, ó, vou ajudar ele, vou Acompanhar ele no caminhada, né Me ajuda aí, né Mostra pra baixo a subidinha Ah, essa subida É de matar Pegamos a bela subida de Paranapiacaba E agora vamos descer Para a parte baixa de Paranapiacaba E depois vamos subir de novo Até Vai pegar a tua quadra do sul? Descida? Não Hoje não Vai chegar em Paranapiacaba e fazer o quê? Paranapiacaba Dá umas relaxadas Beber uma Hoje você tá relax Melhorou? Você tem que se acalmar, pandinha Calma agora O Duzão deu uma relaxada no Panda ali no meio do mato ali Tinha que dar uma acalmada no rapaz Tava muito bravo Alisou O pandinha que tem ali embaixo na banalão Vem isso na boca nervosa Dá aquele sorriso Ah, você sabe É, você parece o Bocão do Royal, velho Alisou Hahahaha Alisou Olha, nosso pedal de trilha Hoje foi Homenageado Vários ciclistas apareceram Olha quanta gente bonita Olha Olha, boa Aê Brigado Minha bicicleta caiu Legal Legal Eu tenho que trocar essa porcaria aí, é galo, né? Quem tem uma bike galo hoje em dia é eu, né? Só eu. Tá louco, meu. Tchau, Denis. A gente se vê no ranchinho lá, hein? Eu vou no rancho. Você é o ajudante meu lá, você é o organizador. Eu vou mostrar todo mundo. Falou, falou. Falou, gente, um beijo. Eita, nós. Oi, Luciano. Um beijo. Também te love you. Como é bom ser querido por todas essas pessoas, né? Que legal. As pessoas querem... Pessoas com serenidade. Gostam do meu videozinho, Xoxo. Mal gosto dentro da minha boca. Sem serenidade. É, é, é. Aí, paramos aqui para comer o resmo. Torresmo. Carboidrato. Olha o regado, o regado, o macboca. Carboidrato. Olha lá. Nossa barrinha de proteína. Nossa barrinha de proteína. Barrinha de proteína. Nossa, show de bola. Agora que comemos nosso torresmo. Estamos indo embora aqui pela pontinha de Paranapiacaba. Olha o som de... Unirvana. Bate-cabeça aqui em cima da ponte? Bate-cabeça aqui em cima da ponte? Bate-cabeça aqui. Ai, ai. Olha. Cara, está tendo uma competição de speed aqui, olha. A galera vindo aí, olha. Está chegando. Isso aqui não. Estamos aqui em Rio Grande da Serra. Vamos aguardando o resto do pessoal. Nós estamos indo para a nossa residência para descobrir aquele torresminho, pá, botar um papo. Tudo tranquilo. Ué, você está aqui? Cadê o panda? E ele estava com dor de barriga, hein, velho? Será que ele foi mesmo? Ele estava com vocês, não? Hã? O panda estava com vocês, não? Não, eles estavam mais para trás. Ele foi lá. Ele foi largar o moreno em algum lugar. Obrigado, velho. Obrigado. E lá vem ele. Nosso panda. Panda, qual é a coragem que te motiva para pedalar, panda? Comer. Torresmo. Com coca. Adeu. Caramba, Chico, você está podre, velho. Nossa, mano. O panda só fica para lá. Nossa, mano. Morou, velho. Vai para lá. Vai para lá esse negócio aí. Todos os outros. Os outros também. Os outros também. Os outros também. O cara comeu várias pés. O cara fica aqui. Olha, é todo o meu gás para poder usar no pedal de 30 km, caramba. É, né? Bem preparado para o turbo, né? Ah, tem que usar o turbo agora, né? Achei, ó. Achei, ó. Achei, ó. Bonito, rapaz. Aê! Chegamos. Acabou o pedal. Dom Everton está aí, bonitinho. Cadê seu óculos? Dá um só pé. Ele está aqui. Acabou para ele. Rapaz. Para mim não está bom não. É, ele vai continuar. É, eu vou embora. Já acabou, já está aqui. Pronto para podermos ir. Hoje eu estou um pouco flatulento. Dom Everton não está gostando do meu modo turbo. Ele está um pouco com ânsia. O modo turbo está meio afetado. Embaçado. O moleque está foda. Então vamos lá. Curtiu, curte nós aí. Dê like. Veio eu no Facebook. Eu estou em todo lugar agora. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.